A esperança é a característica dos que creem, mesmo em meio a tantas tribulações e fraquezas humanas. É ela que garante a nossa salvação por meio de Deus. Mas Ele quer contar com uma reação positiva de nossa parte, o nosso sim pela vida, a nossa colaboração para reagirmos e ajudarmos os outros a fazerem o mesmo. A garantia do cumprimento da promessa do Senhor nos enche de esperança e alegria. É obra completa, amorosa e perfeita de Deus como homem. Façamos a nossa parte. Agora está legal.